A Rua Agora eu te atropelo Mano, duvido que cê acompanha Farsa, tá me enfrentando, então não se assanha Fih, eu tô aqui na batalha Você vai dar falha E é claro que agora cê não ganha Um fraco na rima, veio de longe e vai voltar pra lá Porque é claro que não sabe rimar Eu tô aqui de frente com você, eu vou apavorar Mano, agora a truta eu vou acabar Porque ele até tirou a blusa Sentiu o calor com a rima Só que agora perde, começa sua chacina Mano, tá ligado? Não contava com a minha astúcia Você sentiu o calor, mas o coração é frio de Rússia É, frio da russa, demorou camarada Só que o baiano, agora improvisa demais Eu vou mostrar pro cê que não foi viagem perdida Vou matar um paulista representando o meu Goiás Cê vai pegando aqui a visão Cê vê parceiro, vim da terra O de geral a contra a onça Hoje você vai perder pra mim Viu esse plozinho, te lembrou? O da Marília Mendonça Seu fusão, hoje vai tomar um pau Quer rima eu te ensino, eu faço na moral Cê de classic, cê deu pala Se cê vacilar cê vai voltar no porta-mala do Opala Agora mata a bola, meu camarada O engraçado, você pediu pra começar Mas calma que sua alegria não dura muito tempo Porque o baiano chega somente pra finalizar Agora joga aqui no peito do pai Deixa que eu assumo toda essa responsa Cê vai ver o quanto que o baiano é agressivo É extinto predador, sou mais feroz que uma onça Barulho pra batalha Cês ouviram as rimas, certo? Por ordem de quem começou Muito barulho pra quem gostou das rimas do Flowid Barulhos para baiano Baiano 1 a 0, nós está perdido Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Primeiramente, minha satisfação tá aqui Porque eu faço meu freestyle e sempre eu tô na pista E agora você tá muito iludido Eu já vi no seu sorriso que cê tá bem otimista Cê acha que eu sou um cara qualquer? Acha mesmo que eu tô nessa viagem? Se eu não confiasse no meu potencial Não botava minha cara tapa e pagava minha passagem Então cê vai com calma que cê vai perder Esse olha é o último aqui que cê vai ver Agora camarada eu vim de Goiânia então abaixa a bola Se cê não conhece é a casa do Patrick Ordon Aê vacilão agora é o seu fim Cê tem que entender que minha rumba cê vai sentir até no rim Você falou que eu tô é confiante Não é por desacreditar de você, é por acreditar em mim Você viu como que é a viagem E você também falou da sua passagem Agora cê deu pra lá, agora vai pra vala Agora a pouco cê não disse que eu dirige no Opala Moleque mentiroso, sou cabuloso Tá vendo, é o seu fim e agora vai ser desastroso Mano, você tá vendo que é legal Matador de onça, isso não é novela Pantanal Barulho pra batalha, ô! Cês ouviram as rimas, certo? Por ordem de quem começou Barulho pra quem mais gostou das rimas do baiano Barulhos para Flanwid Quem quer terceiro grito o quê? Sangue! Batalha do terminal, batalha do terminal Aonde é que você tá? Batalha do terminal, batalha do terminal Batalha do terminal, batalha do terminal Aonde é que você tá? Batalha do terminal, batalha do terminal Tchau demais irmão, tô nesse movimento Cê já pegou a visão que isso é só um aquecimento Vamos ver, se não bate e volta você se garante Porque vou te falar que o pai é muito ignorante Só que eu vou te matar xará Já não dá pra acabar ou começar Nem sei o que eu vou falar Na verdade eu tenho uma resposta pra contra-atacar E eu quando tô no campo eu entro pra ganhar Você entra pra ganhar, você se fudeu Porque nesse time que cê joga quem montou a escalação foi eu Então agora você vai tomar um pau Cê quer teimar comigo eu faço gol em toda final Cê que montou essa escalação ô meu aliado Cala a boca nem conheço cê veio de outro estado Cê tem que entender que cê não tá preparado Cê não montou o time foi o China e cê foi convidado Pode ir pá e o monstro saiu da jaula Cansaram da sua cara pediram pra eu vim da aula Então agora cê já vai aprendendo Senta ali pega seu caderninho e sai escrevendo O monstro que saiu da jaula acho que cê tá de complô É o que saiu da jaula com o troquilho nunca entrou Aí o que cê vai fazer amigão? Cê tem que entender todo o pesado mandou na sensação Eu entendo que cê não entrou até pode ir pá Porque é muito massa ver você improvisar Mas eu vim aqui foi pra atacar O monstro nunca entrou na jaula eu vim aqui pra te botar Gosta legal mano cê tem que entender mano Que eu tô fazendo um freestyle aqui na linha Cê falou que veio botar o monstro na jaula Cê veio botar deve ser por isso a postura de galinha Barulho pra batalha Barulho pra batalha Cês ouviram as rimas certo? Por ordem de quem começou Muito barulho pra quem gostou das rimas de baiano Barulhos para Flowid Baiano Flowid 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 passando para a próxima fase Muito barulho pro baiano aí rapaziada Flipar flowid 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 Mal Obrigado.